Vaniely, como é que ficou sabendo dessa promoção? Foi na hora, sei lá, já tinha... Não, fui ver um vídeo no YouTube do Pastor Claudio, aí eu vi que tava passando esse programa. Aí eu apertei e vi que foi bem na hora que você tá explicando como participar. Ah, foi por acaso, então? Foi. Aí eu me inscrevi. Aí você aproveitou, eu vi que você é bem, sabe, bem informática, mandou as coisas rápidas, se inscreveu, se cadastrou. Porque eu tinha muita gente que não tava conseguindo, perguntando como é que era pra se inscrever, se era só no YouTube. Você já era inscrito no YouTube? Já, no YouTube já. Aí eu só fiz entrar no grupo e não inscrever. Ah, tá, aí você entrou, aproveitou, pegou o link e entrou no grupo, né? E se inscreveu, se cadastrou. Foi fácil? Foi. Foi. E, assim, você, você achava que ia ganhar? Não, eu pensei que eu não ia ganhar. Contra o sorteário dezoito, eu achei que não era eu. Ah, você não tinha assim, mas tava assistindo? Tava. Tava assistindo, né? Tá aqui, vamos trazer aqui. A caixa de perna agora apareceu mais numa... Além disso, não tinha isso aí, essa caixinha? Não, né? Então, o que aconteceu? Não sei, será que é errado? Mas essa outra caixa era, né? Era. Ah, então eu acho que essa aí é uma... Na verdade, isso aí é outra caixinha, mas essa aí é oferta do canal, ó. Tá vendo só? Eu não sei o que que tem aí nessa outra caixinha. A gente vai ver aqui com ela, ela vai abrir aqui. Eu não... Ninguém nem preparou um negócio, né? Pra cortar, né? Mas a gente vai já ver aqui. Vamos já ver aqui, ela vai abrir a caixa. E vai já ver aqui o que que tem. Será que tem uma aranha, uma cobra? Sei lá. Vamos já ver aqui, rapidinho. Olha, gente, do nada apareceu aqui um estilete. Graças a Deus, né? É a mágica aqui, ó. Ela vai abrir aqui. Você quer ver a primeira caixa surpresa ou agora essa caixinha que apareceu do nada também? A caixinha logo? Você que vai saber qual é que você quer. Essa caixinha logo. A caixinha? A caixinha é um brinde extra. Eu não tinha esse brinde aí, mas é do canal e do YouTube. A outra é do grupo. A caixa surpresa. Tá lendo só como é bom, né? Você é bom participar? Eu não sei o que que tem nessa caixinha aí, né? Porque... E ela vai... Se ela gostou, ela vai dizer. Se ela não gostei não desse negócio, fica pra ti, a gente. Tá bom. Né, vó? Mas o que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso? O que é esse negócio? Você sabe o que é isso, né? Sei não. Não sabe não, né? Nem eu também. É por isso que eu tô perguntando. Não sei se tu viu uma matéria aí que passou dos caras que estão pelando a cabeça. O cálcio falso. Eu acho que isso aí, ó. Se tu abrir uma... Uma... Abriaria já vai ganhar dinheiro aqui. O que é que tu acha? Que bonito aqui. Achou bom? Achei. Legal. Isso aí. Tá, agora vamos... Deixa do lado aqui. Pode deixar do lado aqui. É... Nem ligou, né? Pra ninguém... De repente pode estar com problema. Aquela coisa que eu falei. Se tiver com problema, já... A gente vai já jogar no mato, porque... Vem aqui lá. Não tem garantia. Não, não. Não, a gente não tá ainda vendo aqui. Pode abrir lá dentro. Deixa o estilete lá, porque aí eu tô com medo de se cortar. Aí, pra onde é que liga, né? Não sei não. Eu acho que eu tenho um botão ali embaixo, né? Botão. Tem um botão aí. Aperta aí, bora ver. Olha, chegou. Chegou. Olha, tá ligando, né? Agora, só falta o cabelo, né? Tem que deixar, né? Vamos lá, agora. Partei aqui pra caixa, né? Caixa aqui. Agora, ver o que que tem nessa caixa, né? Pai do céu. O que que será que tem? Não tem alguma coisa aí, mas... Cuidado, pode pular em cima. Até que tem um... Eu lá, os garanguejos. Vamos ver aqui com ela, pra... Tá abrindo aqui. Vaniele, quantos anos tem, Vaniele? 21. 21 anos. É... Tu trabalha, não estuda. Só estuda. Só estuda ainda, né? Legal. Vaniele, assim, a... A... Quanto tu tá abrindo a caixa aí, né? Enquanto as pessoas... É, tem... A gente sabe que tem vários grupos, né? Mas tem grupo que a pessoa só perde tempo vendo coisa besteira, né? E aí, o que que tu achou do grupo lá? Pode falar. Eu gostei, né? Porque não fico postando besteira. Isso, e é... Tem promoção lá, né? Você já ouviu algumas coisas bacanas lá? Já. Ó, tá vindo só, hein, gente? Tá abrindo a caixa de vocês lá, acho que essa caixa é doida. Já tá abrindo ali, apareceu um negócio que tá ali, ó. Ó, ó, ó. Ó, o que que tem ali, gente? Tem vários. Tem vários caixinhos aqui. Bom, já sabe do que que é isso aí. Quer abrir a maior logo? É. Com ele, ó, o que é a maior. O que que é isso aí? É um fone. Ah, é um fone, ó. Bacana aí, ó. Abre ele aí, bora ver se... Se é uma cor bacana, né? Se tem uma cor bacana aí. É? É. É o que... É o teu nome aqui? É. Elevani. Elevani. O que 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 tem pra ela, Elevani? Irmã. A irmã dela tá aqui, gente. Com a gente aqui brasileira, ela não quer aparecer, não. Não. Tá com vergonha, né? Ah, tá aí, olha aí. Ah, é um fone, é isso? Tá legal, é um fone de ouvido, ó. Gostei. Gostei. Olha aí, ó. Mostra pra galera aqui, bora ver se o tijolo, né? Olha aí, bacana, né? E é rosa, né, velho? Olha, se fosse um homem, já ia ficar... Já ia ficar bravo. Pô, pera, manda um. A gente não sabe o que 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 tem a dar caixa. Olha, é mais outra coisa. É verdade, dá pra namorada, pra esposa, né? O que que é isso aí? Que negócio. Rapaz, tem muita coisa. Acho que eu vou ficar... A próxima caixa vai ficar pra mim. Que negócio desse. O que é isso? Olha, tem isso aí, né? Ah, tem um suporte, né? É um suporte, ó. É um suporte pra celular, né? E aí engata um negócio lá pra fazer live, né? Uhum. Tá aí, ó. Bacana, um suporte pra celular, tá aí, ó. Gostou, né? Gostei muito. Ela tá gostando de tudo. É ruim de aparecer no final. Aí, essa outra coisa aí, não sei nem o que que acha. O que é isso, que é isso? Ai, meu Deus do céu. Cuidado com a chila, que eu tô com medo de tudo. Aí, ó, aí, ó. Tá vindo, bora ver o que que é. É... Um bagulho estranho, não sei lá. Um negócio lá. Ah, uma tomada. Ah, uma... Sabe o que é isso? Eu acho que é uma tomada inteligente. Sabe se ela funciona? Não sei. Tu vai testar na tua casa lá. Não sei nem como funciona isso aí. Beleza, né? É tomada inteligente. Tu tem Alexia lá? Não. Não, né? Isso aí funciona com a Alexia, né? Tem só gente que liga lá e manda ela desligar. Olha aí, o que que é isso? Mostra pra cá. Ó, tecnóloga. Ah, tá isso aí. É um microfone na tela. Ah, tá. Lá pela câmera desse outro lado, né, pra gravar. Ah, é. O vizinho vai no barulho, né? Vai, vai. Aí, não dá pra gravar a tua imagem. Aí, ó. Com isso aí, já vai... Pegar o som bacana já. Vai tirar o som, então, O barulho da vizinhança lá, né? Pessoal que, de repente, Tá fazendo trabalho lá. Tá gritando. Tem gente que canta lá no vizinho? Não, né? Só sorte. Já sei. Acabou? Já tem aí, né? Só tinha papel. Que que é isso aí? Ah, isso aqui, ó. Tem o outro lado. Deixa eu ver. Vou pôr o aplicado. Vou abrir o aplicativo. É um prévio. Envendar tudo aqui. É um adaptador, né? É um adaptador aí pra celular, não é isso? É. Tá, beleza. Acabou, né? Acabou? E, ó. A panadinha... Um brinco. É um brinco, cara. Olha aí, ó. Ah, tu teve tanta sorte que até mandaram produto pra mulher, ó. Um brinco bacana. Gostou do brinco? Gostei. Eita. Acabou. Acabou? Será que não tem mais nada? Ainda tem. Olha, já tem, menina. Já tem. Mas aí só tinha papel. Olha, um brasileiro. Olha aí, rapaz. Mostra, deixa eu ver. Aqui, beleza, ó. Rapaz do céu, tá vendo só? Agora não é possível. Não tem alguma coisa? Não, não tem mais. Tem aqui ainda. Já tem, mas... Rapaz, eu já acho que se espera mando tudo esses negócios aí. Ah, ah. Ah, mas é só um negocinho já. Ah, é adaptador de cartão lá. Ah, isso aí já era pro homem, né? Eu acho que a gente pensava, de repente, um monte de gangue, né? Valeu, Pedro? Valeu muito. Agradece aí o pessoal do canal que não é inscrito no canal da... Obrigada. Que vocês participem. E quem sabe vocês sejam o próximo a ganhar. Ganhador, né? E a galera participa do grupo também lá, né? Porque se não tivesse... É, se não tivesse no grupo. Mas se não tivesse já era, né? É. Então a regra era essa aí, entendeu? Então a gente agradece aqui a participação da Vaniele. Vaniele, qual é o bairro? Não é? Eu pensava que era Nigau. Quando falou, lá do Sodrante já era Nigau. É, lá do Sodrante frente ao Campo da Cibrazente. Mas lá não é o Nigau, irmão, né? Não. É outro bairro, né? É, o Planalto. No Planalto, né? Tá bom, então tá aí, tá entregue a caixa misteriosa, tá aí desvendando tudo aqui. Só tem um papel, será que não tem um real aí? Não tem um dólar aí pra gente aí não, né? Poxa, não sofreu nada do canal. E olha, ainda teve mais um presente surpresa, né? Tá vendo só? Porque era outra caixinha, não tinha aquela caixinha, mas foi oferta do canal JP. E a caixa surpresa aqui é oferta do grupo, mas eu sei que não é, não participa, faça como ela aqui. Dá um tchauzinho aqui pra câmera e até a próxima.